Deus te salve, cruz preciosa, que te apare após de mim, amém. 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 Nosso Senhor, que na cruz padeceu e morreu por nosso amor A encravar a mão em pé na cruz, deram setenta e dois copos de mastelo Louvado seja para sempre, Nosso Senhor, que na cruz padeceu e morreu por nosso amor Cento e nove suspiros deu em sua sagrada paixão Louvado seja para sempre, Nosso Senhor, que na cruz padeceu e morreu por nosso amor Seis mil e quatrocentos e setenta e duas feridas, teve o seu santíssimo corpo Louvado seja para sempre nosso Senhor, que na cruz padeceu, morreu por nosso amor. As gotas de sangue foram 18.225. Louvado seja para sempre nosso Senhor, que na cruz padeceu, morreu por nosso amor. As lágrimas que choram foram 6.200. Louvado seja para sempre nosso Senhor, que na cruz padeceu, morreu por nosso amor. Louvado seja meu Deus, que por nos salvar, tanto padecer, custou o amor dos homens. Vosso amável coração, que abrirem duas lanças, convidamos que nele entramos. Cheio de amor e confiança, bendito e louvado seja a paixão do Redentor. Que para nos livrar das curvas, morrerei em nosso favor. O vosso infinito, de tão amargosa, paixão. Temos Jesus concedendo, de nosso amor, crime e perdão. Bendito e louvado seja a paixão do Redentor. Que para nos livrar das curvas, morrerei em nosso favor. Arrependo, pecador, grande pecado e pedido a Deus. Pecamos, Senhor, tendo espelho de misericórdia de nós. Bendito e louvado seja a paixão do Redentor. Agora é o espaço, né? É, não. É, mas vamos ouvir, Senhor. Obrigado.